A CIDADE NO BRASIL 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 Você se sente totalmente assustada pelos olhos dessas malas mãos e filhos? Ela viu a humanidade como torturada, certo? E, francamente, é c****. Seja isso para você mesmo. Mas, sinceramente, eu poderia enfriar qualquer um de vocês em um quarto escuro e capturar vocês em um momento de desesperação. Todo mundo está fora agora. Eu tenho tempo totalmente assustado? Isso não faz sentido. Isso é muito assustado. Nossa foto está ali no computador. Você não morreu, Kate. Você está vivo. Não ainda, você c****. Caramba! Olhe todos esses pães mortos. Isso não pode ser real. Temporal. Caraca. Estamos presos num loop. Num paradoxo. Temporal mesmo. Temporal mesmo. Temporal mesmo. Temporal mesmo. Temporal mesmo. Me inspirando. Me inspirando muito. E nós podemos ser tão felizes juntos. Quem precisa selfie quando eu te dar uma fotografia? Não há jeito de dizer isso. Não há jeito. Nosso quarto escuro. Meu selfie são um lixo. Meu selfie são c****. Não há jeito. Eu espero que você não se importe. Não há jeito. Não há jeito. Eu não acredito. Não há jeito ainda. Tipo. Estávamos na escola. Viemos para o dormitório. Há muitas velas aqui. Ei Kate. Caraca. Caraca. Está de brincadeira. Isso aqui é o que? Silent Hill agora? Esquisito, hein? Até o mapa ficou zoado. Está me zoando. Estamos num... Num... Num loop aqui. Muito estilo Silent Hill. Aqui. Não há jeito. Aquela versão PT. Demo que saiu há um tempo atrás. Não me lembrei, senhor, eu só quero ver o que os populares fazem. Tá, 218. Caraca. Poster da Raquel, os panfletos. Bom, tem um mapa aqui. A Raquel salvou minha vida. Então, a Raquel levou minha vida. Estou feliz que ela estava lá para você. 6 meses atrás, ela só saiu na Acadia. É isso uma palavra? Sem eu. Como você sabe que ela desapareceu? Talvez ela queria começar uma vida totalmente nova. Além de você, ela me disse, ok? Alguém aconteceu com ela. Antes que a Raquel saiu, ela disse que ela deixou alguém que mudou sua vida. E aí, puf. Essa é a Raquel, graciosa. Por que o diabo você está muito graciosa? Calma-se-se, o escritor existe. Você viu que a Raquel e eu seriam amigos? Você não é tão diferente. Ela tem um olho para imagens e arte. Plus, ela é uma... Então, o mapa... Deixa eu ver se não tem nada, além de portas. Eu amo a Raquel, too, too. Mas pense em si mesmo. O principal disse-me sobre o que você disse que aconteceu sobre você. Parece que você tinha totalmente amado a Raquel. Você também teria. Portas? Só tem portas. E essas vozes? Eu pergunto se a Raquel tem um quarto aqui. Eu pergunto se a Raquel tem um quarto aqui. Realmente deu uma dica, né? Deu um mapa. Onde eu corro da Raquel? 224. Aqui. Que isso? Estamos controlando a Victoria. Nossos quartos mudaram aqui. Deixa eu olhar de novo aqui. Será que eu vou no quarto da Max? Ou da Kate? Agora você está totalmente acostumado na minha 4ª. Saque-feira. Não seja louco. Eu acho que é ótimo que você sete um recorde no vídeo. Caraca, cada vez mais estranho esse jogo. Vou tentar entrar no quarto da Max aqui. É difícil acreditar. Mas eu não sempre faço a melhor escolha. Você acha que é fã que não deveríamos ser fãs? Não, não é isso. Você pode também me escolher. Ou seja, eu deveria dizer às pessoas que você oferece escolher minha foto por favor. Também não é isso. Max? Guarda a Kate, talvez? O banheiro. Tenta o banheiro. Não. 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 Não, não deixe você se bloquear. Caraca, gente. Que loop. Não. Não. O que a gente faz. Ah, é no próprio quarto. 221. Tá. Aqui. Caraca. Agora. As fotos da Max estão espalhadas pelo local. Beleza. Eu vou tentar ir direto. O que é isso? O que é isso? O esquilinho dela. Só que gigante. Só que gigante. Bizarro, hein? Tá. Eu vou entrar no quarto da Max. O esquilinho dela. Só que gigante. Tá tudo de trás pra frente. Os movimentos. E as vozes. Esse aqui era o começo do jogo. Cheio. É isso aí né? Mas... Olha... Eu vei os dois sei o que elas estão fazendo. Eu a estar com uma camada na minha família. Caraca, tá tudo espelhado aqui? Max tá falando do contrário? Olha, o banheiro. Não tenta escutar, Max. Chega aqui! Deixe-me capturar você! E aí, Max? O que aconteceu com você, Max? I thought I could be your professor for life. O que aconteceu com você? Max? Cara, que bizarro. O lugar que eu posso estar, meu selfie, é na sala escuridora. Eu caminho é por aqui mesmo. Eu não acredito que você deixou aquele hillbilly mer... E aí, Max? Caraca, ferrou. E aí, Max? E aí, Max? Calma aí, galera. Tá foda isso aqui. Eu tenho que passar por ele sem ele nos ver. Que beleza, né? Eu já entendi que temos que chegar lá do outro lado. O problema é... Caraca... Max? Não olha. Não olha. Se esconde aqui. Esperar ele virar. Isso. Agora a gente espera o outro ali. Boa noite, Blackwell. Boa noite, Blackwell. Aqui é o principal Wells. E eu estou aqui para desligar o mic no Max Caulfield. Calma aí, gente. Tem que dar tempo. Tá, tem que seguir para lá. Boa noite, Blackwell. Aqui é o principal Wells. E eu estou aqui para desligar o mic no Max Caulfield. Caraca, hein? Max, onde você está? Max, venha para jogar. Venha para jogar, hein? Tem ninguém aqui, não. Ape, ape, ape. Quem quer ir apelar? Vá apelar, apelar, apelar. Vá apelar, 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 apelar. Eu acho que nós vamos acomodar ela em todos os lugares. Passa, passa, passa. Passa, passa. Cara, você apelar me, Max? Qual o esfor, Max? Virando meus avistas? Pegue minha avistas, Max. Vá, na talkede você para você, ou você? Tento você para uma corrida? Tento quando puxar esse ato e vai abrir... Caraca! É um corredor agora? Caraca! Come back in the dark room! Max! Max! Come back in the dark room! I know you're dying. Oh no! Bottles! This might be hell. Max, sit down. You're taking a time out, no matter what. Caraca! E a garrafa? Sumiu com a garrafa? Estamos no ferro velho? Destorcido? Sei lá! Banco? Lugares que a gente sentou? Farol? O jogo virou um jogo de terror! Hehehe! Tá, vou sentar no banco. Tchau! 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 O que é que você está aqui? Como você está aqui o real? Eu sou, quando sua mãe está aqui. Eu vou ela saber isso. Olá? Ei, querida. Estou fazendo um bom café com Chloé e Max. Nós vamos trabalhar com o Two Whale. O que? Oh, eu não sabia que você tinha que comprar groceries. Claro que eu vou pegar você. Agora eu vou ter uma excuse para comprar a moca. Eu vou ter mais tarde. 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 Eu tenho que ir para ir rescuea Yonder Queen de Saif Mart. Ela não tem tantas bagas de delicioso grub para nós... Você é ridículo. Você vai ser grata por isso algum dia. O que? 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 canção, o匹 Este é o último código de Digicode. Caraca. Qual que é o código? Ha 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 ha. Você está me tirando. Great. Os números estão em todo lugar. Como eu vou encontrar o código certo?